Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma sandália linda que eu comprei essa semana. Gente, eu estou completamente apaixonada por sapatos com salto médio, né? Nem muito alto, nem muito baixo. Eu já sou um pouco alta, né? Então eu acabo me sentindo um pouco desconfortável quando o salto é muito alto ou muito fino, né? Então eu com salto alto ou salto muito fino eu acabo andando ali meio desengonçada, então eu acabo evitando, né? Então os sapatos que ganharam o meu coração são aqueles de salto bloco, né? Aquele salto mais quadrado e de porte médio, né? Então eu vi essa sandalinha, gente, e achei ela maravilhosa. Ela pega uma vibe meio socialzinha, né? Ela é tipo uma Gisele, só que uma Gisele sem salto fino, né? É uma Gisele com salto bloco e ela é toda de amarrar na perna, gente. Assim vocês não dão nada pra sandália, né? Mas depois que coloca no pé, ela é um absurdo de linda, porque essa faixa aqui, né? Essa fita aqui vai rodando a canela e dá um comprimento maior pra sandália, sem falar que esse tom de lavanda tá maravilhoso, né? É um roxo, mas um roxo mais voltado pro lilás, né? Mais clarinho. E eu amo essa sandália, gente. Já usei bastante, olha a situação. Já usei bastante. E estou pensando em usar mais ainda, né? Tipo, é aquele sapato que a gente tira da loja hoje e já coloca no pé hoje mesmo, né? De tanto que eu amei. Ela tem essa tira aqui, ó. Mas só que parece que é fino, né, gente? Mas é super resistente, super confortável. Fiquei meio na dúvida, né? Se essa alça aqui não descolaria, né? Mas, enfim, tamo aí usando, né? E é isso, gente. Eu adoro saltos, assim. Tenho outros sapatos nesse mesmo tamanho de salto. Então, acabei gostando, né? São saltos médios, né? Que não me cansam. Então, eu acabo preferindo, né? Pelo menos você não precisa ficar igual uma louca, né? Caçando outro sapato. Ou tendo que voltar embora dos eventos mais cedo. Porque não tá aguentando o salto, né? Então, é isso. Eu prefiro ir com um salto que eu aguente do que ter que perder o rolê, né? Do que ter que voltar mais cedo das festas. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte. Deixem um comentário. E se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. E se inscreve no canal.